Ah, não. Oi, eu tô muito chateada, eu tô ficando furada, velho. Olha a cara do Philex. Philex! 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 Vai avisar ou só vai? Não, só vai. Ele fala inglês, Bia. Philex, vai, hein? Philex, vai. Philex! Philex! Philex, tá bem? Não, tô bem mal. Lindo, sério? Segura forte, então. Caralho! É muito bom! É muito bom! Mano, que coisa de longa! É muito bom! Ai, Jesus Cristo. Puta que pariu, caralho, Philex da puta. Não, desce logo, já tá bom. Nossa, que desculpa, vai. Não, 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 tá bom, já tá bom. Nossa, eu não sei. Você não gostou? Ai, não, eu não sei. Foi muito rápido. Ah. Foi muito rápido. Ah, é. É menos pior do que eu pensei. Nossa, é muito tranquilo, hein? Não, 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 é muito tranquilo, não. Ai, quero mais. Sapa nos devolvendo. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Muito de boa. É menos osso do que eu pensava. É menos osso do que eu pensava. É menos osso do que eu pensava. É. Eu iria de novo, aqui eu não vou parar. Não, é menos osso. É mais de boa. É muito rápido, tipo, você já tava... Não, 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 não.